Pera aí, é agora, vai Quem, 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 quem é mais baguero dos dois? Rafael, tá mais baguero Quem gosta de ficar mais na rua? Arthur, quem gosta de ficar mais chinelo? Arthur, já falou, já falou, já falou Quem é... não gosta de tomar banho? Os dois Mas Arthur ganhava essa, que Arthur não detesta tomar banho Caraca, meu irmão Quem gosta de comer? Toma Quem gosta de fazer bebê? Esse aí, toma Tá bom? Pronto